Olá, professor, aqui é o Maria deste lado para resolver a seguinte equação que é logarítmica. Vamos ver, antes de você começar a resolver uma equação logarítmica, é aconselhável que primeiramente tira a condição de existência. Porque para nós termos a certeza que o valor que encontramos é solução ou não. Vamos lá. Primeiro, 2 elevado a x mais 1 é maior que 0. Observa, todo e qualquer valor que nós atribuirmos a x será positivo. E quando somar com 1, continuará a ser positivo. Logo, que essa expressão sempre será maior que 0. Então, x pertence a todos os reais. Quer dizer, essa equação na realidade, se você resolver, ela não vai determinar x, sai do intervalo de um número para outro. Não, porque a base vai ser negativa, no caso. Então, só de você observar, consegue ver que todo o valor que você atribui a x, o número vai começar a ser positivo. Então, x pertence a todos os reais, já aceita todos os números. Pronto, então vamos resolver. Vai ser o seguinte, como é que vai ser? Ok, já sabes, 2 elevado a x mais 1, igual a esta aqui, 3 elevado a 2, fica 2 elevado a x mais 1, igual a quê? A 9. 2 elevado a x, igual a 9, menos 1. 2 elevado a x, igual a 8. 2 elevado a x, igual a 8 é 2, elevado a quê? A 3. x é igual a 3. Acabou. Está a dizer que x possam ser todos os reais. x possam ser todos os reais. 3 é o número real. Logo, a solução é 3. E aí? E aí?